Unbox Shop? Shop é confiável? É seguro comprar na Shop? Bom pessoal, se vocês querem saber tudo sobre as compras da Shop Brasil, eu vou mostrar pra vocês as compras que eu fiz. Então se você já curtiu o assunto, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha pros seus amigos aí, também saber um pouco mais desse assunto aí. Então vamos lá pessoal, antes de mostrar o que eu tenho nesses pacotes de compra, que eu comprei pra uso pessoal no Shop, eu resolvi botar a cara aqui no canal do China Show. E eu queria falar pra vocês um pouquinho da plataforma Shop, que é uma plataforma nova e ela surgiu em 2019 aqui no Brasil, mas já é uma plataforma que já faz sucesso na Ásia, assim como o Mercado Livre, assim como a Amazon e até como a AliExpress, ela é um marketplace, ou seja, o que é um marketplace? É um site que ele agrupa vários vendedores e dá a oportunidade de reduzir o preço por ter muita gente dentro dessa plataforma. O Shop é seguro? É confiável? Com toda certeza, eu sempre comprei muito lá desde 2019. Eu tenho vários produtos que eu já comprei lá, vou fazer aos poucos os vídeos aqui, lançando toda semana alguns vídeos. Então você pode ficar tranquilo. Qual que é a segurança? Qual que é a garantia de comprar no Shop? É o seguinte, você tem a garantia, se o vendedor não postar até determinado dia, o seu pedido é cancelado automaticamente, você é reembolsado. Assim que você recebe o produto, se o produto vier com defeito, vier faltando, vier errado, você tem o direito de reclamar e você é reembolsado. Com isso você entra num pedido de disputa, assim como o Mercado Livre, assim como o AliExpress, é exatamente igual. Então você tem toda a segurança da Shop. E qual é o grande diferencial da Shop, pessoal? O frete é grátis, independente se você compra num vendedor que está lá na China e um vendedor que está aqui no Brasil, o frete é grátis. Só não sei te dizer por quanto tempo, porque a proposta inicial da Shop é atrair mais vendedores, atrair mais compradores aqui no Brasil, então eles colocam o frete grátis, não cobra do vendedor, então o produto acaba sendo barato. Ou seja, o vendedor tem muita vantagem em vender e ele repassa essa vantagem que ele tem de não ter comissões, não ter o preço do frete no preço do produto, então por isso que é barato você comprar na Shop. Esses dois produtos aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu vou estar abrindo, eu comprei para uso próprio, já de vendedores no Brasil, ou seja, e veio frete grátis. Se eu fosse comprar aqui na minha cidade, no mínimo saiu o dobro. Então vamos lá que eu vou abrir um para cada um para vocês verem aí, imagino que vocês estejam com curiosidade, tá? Vou abrir esse primeiro pacote aqui, que é o menorzinho, eu vou abrir aqui para vocês, rapidinho. Então vamos lá, abrindo esse produto aqui. Esse tesouro aqui não está muito ajudando muito não, vamos lá. Ó pessoal, objeto metálico aqui. Vamos lá, se vocês estão com curiosidade, eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha. Bem, bem embalado, plástico bolha, tá? Tranquilo. Esse aqui é um abridor de vinho, de pressão. Não sei se vocês gostam de tomar um vinho, eu adoro vinho aqui. E o meu tinha quebrado, porque o meu era um pouco inferior, ele era de plástico os braços aqui. E esse é inteiro de metal, muito bem embalado, embalagem bem legal, vendedor do Brasil. Eu paguei apenas 20 reais com frete grátis. Galera, isso aqui veio por pac, se fosse pagar só o pac, sairia 23 reais, a faixa mais barata no estado de São Paulo, tá? Então, o preço é de graça. Eu vou abrir aqui para vocês verem como está o produto, se está em ordem. Ó, totalmente em ordem. Se vocês não sabem como que eu utilizo isso, você encaixa aqui em cima no vinho, parafuso aqui. E conforme você vai entrando aqui na rolha, ele vai elevando esses braços. Depois é só apertar, pressionar os dois braços e a rolha sai com facilidade. Isso aqui é conforto e comodidade. Se você gosta de tomar um vinho igual eu, recomendo muito esse produto aqui. Vamos lá para o segundo produto aqui que eu comprei, o pacote maior. Eu vou estar abrindo aqui para vocês derem uma olhadinha. Vamos abrir de qualquer jeito mesmo aqui. Vamos lá. Galera, isso aqui é uma bermuda de moletom com bolso. Se você está assistindo, você tem que ter a mesma dificuldade que eu gosto de caminhar, de fazer alguma atividade esportiva. E geralmente a bermuda Tectel, a maioria das vezes que você tem em casa, não tem bolso lateral. A gente que é homem sofre com dificuldade com ausência de bolso em algumas bermudas. Você compra bermuda Tectel, por exemplo, não tem bolso longo, os bolsos são curtos. E como é que você faz para colocar a chave de um lado, carteira do outro, celular. Então, essa bermuda aqui eu comprei, também do vendedor no Brasil. E adivinha, eu paguei R$25,00 com frete grátis. Se eu estou pagando frete, na verdade. E olha aqui, galera. Isso aqui, não sei se vai dar problema, mas olha a qualidade. É um moletom muito macio. Aqui você tem os dois bolsos. Um bolso aqui, o outro bolso na outra lateral. E um bolso na parte de trás. Aqui, um bolso na parte de trás. Gostei muito, achei muito bem feita. Ainda tem um logotipo aqui, da marca. Eu não sei se vocês estão vendo aqui. É uma bermuda M, eu uso 38. Então, galera, isso aqui é a bermuda, tá? Eu achei ela muito bem acabada. Um tecido macio. Bolso lateral, bolso traseiro. A malha é grossa, ela não fica transparente. Então, é isso, pessoal. O que eu quero deixar claro com vocês é que comprar no Shopping. O Shopping, como o pessoal fala, é totalmente seguro. Vale a pena. Eu compro muito lá. Sempre recebemos produtos. Nunca tive problema. Lá, a vantagem é que você pode ver a avaliação dos vendedores lá. Então, sempre tem um vendedor que tem uma qualificação melhor. Sempre recomendo comprar dele. Vou deixar aqui embaixo o link desses produtos aqui. Então, se você quiser comprar, fica bem fácil. Tá tendo acesso a esses links aqui. O link pra se cadastrar no Shopping. O link pra baixar o aplicativo. Tudo que eu tô falando vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou do assunto, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui pra mim. Galera, qualquer dúvida, manda um valor pra mim. E deixa o seu like se você gostou do vídeo de hoje. E compartilha com as pessoas. Um abraço. Fiquem com Deus.